Boa tarde. O nome da banda é Blink-182. Sucesso arrebatador subiu direto pro topo das paradas americanas. E lá foi André Marques pra Los Angeles, nos Estados Unidos, ver e ouvir este fenômeno de pé. Oi, pessoal. Fala rápido. Fala rápido. É o que eu tava falando pra eles o seguinte, se eles falarem devagar eu entendo. Mas se fala rápido, eu não entendo nada. Ok? Bom, pra começar o seguinte, eu queria saber que no mundo inteiro, todo mundo canta as músicas de vocês sem muitas vezes saber falar inglês. O que isso representa pra vocês, esse sucesso no mundo inteiro, entendeu? Eu posso gostar de uma banda sem entender exatamente o que eles dizem, porque eu gosto da música. Eu gosto de como ela mexe comigo. Nos últimos anos, eu não tenho dado tanta importância assim às letras. Eu apenas curto o som das músicas. Por isso, eu entendo que as pessoas gostem da gente. Eles fizeram um clipe, assim, te fazendo tipo uma sátira de, como eles chamam de boy bands, né? Que eles chamam? É, boy bands, tipo, com Backstreet Boys, N5. Para entender essa brincadeirinha, vamos às comparações. Olha só o clipe dos Backstreet Boys. E olha agora a gozação do Blink-182. Qual é a relação que vocês têm com eles? É uma relação saudável? Como é que é? Nós não nos importamos, mas, ao mesmo tempo, nós adoramos com eles. Mas, ao mesmo tempo, nós adoramos brincar com essas bandas. Não dá pra evitar uma certa implicância com bandas que já nascem prontas e embaladas. Eu acho que um grupo tem que fazer suas próprias músicas, ter autonomia sobre seu próprio trabalho. A gente ouviu falar que vocês estariam no Rock in Rio, no Brasil, e acabaram que vocês não foram. Se tem um motivo, o que aconteceu e qual a expectativa que a galera no Brasil pode ter, de quando é que vocês vão aparecer por lá, pra fazer uma turnê e tal. A única razão pela qual nós não fomos ao Rock in Rio foi porque o Guns N' Roses não quis que nós tocássemos no mesmo dia que eles. Nós estávamos confirmados e, por alguma razão, o Axl Rose não quis que nós fôssemos. Talvez porque nós somos melhores do que eles. Não, não, eu não quis dizer isso. Mas eu realmente não sei o motivo. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Isso é eu. Isso vai acontecer. Antes de encerrar, eu queria agradecer que vocês foram super simpáticos, a rapaziada aqui é auto-astral e fala o que pensa também, uma galera assim indo bem. Queria que vocês mandassem um abraço para a nossa galera do video show lá no Brasil. Mande aí. Hey, nós somos o Blink 182. Obrigado por nos assistir no video show. Agora nós vamos tocar pra vocês uma música do nosso novo disco, Take Off Your Pants and Jackets. Divirtam-se. Forever, let's make this life forever. Let's make this life forever. Tchau, tchau.